Todo mundo se preparando Tá bom aí? Tá bom Tá bom, assim Começou, viu? Nakangaia e voyajando Não tem como não ser Nós estamos aqui Com o microfone novo do Nakangaia Voyajando, aqui diretamente Do Morro do Mucambo Éder Aújo Fernanda Santos Vai Para, para, para tudo Edinho, tudo bem? Tudo bem, querido Bom estar com você aqui Igualmente Como é que é pra você estar de volta aqui na serra? Muito bom, e ainda mais com esse novo show Que eu e Fernanda estamos fazendo por aqui Hoje é o nosso último Último dia tá doendo aí, viu? Tá furando Tá furando, né? Esse é o nosso último dia aqui No Vale da Salgada, né? Foi um show massa Fizemos ontem até madrugada E hoje pela manhã A gente finalizou aqui com o pessoal E já estamos indo ver o pôr do sol E estamos partindo Muito bom, o público adorou O público nota 10 Ficou com a gente aqui Dando a maior força, né? Toda hora pedi a bis e tal Mas infelizmente hoje a gente vai ter mesmo que terminar Mas foi muito show nesse nosso show aqui Você também tá com medo do meu microfone? É, porque ele realmente está me machucando Ele já E é engraçado que ele combinou com a sua blusa É Obrigado, eu já sabia Muito mesmo Já era isso, né? Então é isso Esse é o meu microfone Pai, você tá com medo É, tá com medo